O paraense Rui tem 71 anos e a 4 está aposentado pelo INSS. Ele que era motorista conta que hoje recebe cerca de um salário mínimo por mês. Rui faz parte dos mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas que vão receber de forma antecipada a primeira parcela do 13º salário. Ele sempre vem em boa hora, sabe? Todo dinheiro, por pouco que seja, sempre vem em boa hora. A antecipação do pagamento será em duas etapas. A primeira parcela, que é exatamente metade do valor do benefício, será paga em agosto. Já a segunda parcela será em novembro. Essa antecipação do valor, sobre ela não incide imposto de renda. Imposto de renda, para quem deve imposto de renda, só vai incidir lá no final do ano, na segunda parcela. A medida, segundo o governo, deve representar uma injeção de 21 bilhões de reais na economia. A antecipação do 13º salário para aposentados e demais beneficiários do INSS é uma conquista. E, antes de mais nada, uma boa notícia para todas aquelas pessoas que dependem de recursos da sua aposentadoria, do seu benefício, da Previdência, para tocarem as suas vidas.